Oi, meu nome é Graziella, tenho 15 anos e eu tô aqui em Tchantra. As duas primeiras semanas foram em Ardinglá, que foi um colégio de pessoas mais novas. Só que eu não fiz muitas amizades lá e tal, mas ok. E eu me diverti muito lá, foi uma experiência bem mais nova. Experimentei muito mais coisa, fiquei mais longe da minha família, tô morrendo de saudade do Brasil. Aproveitei muito, fui em Brighton, Londres, tudo que é lugar. E depois a gente veio aqui pra Tchantra, que é uma escola de pessoas mais velhas e tal. Conheci novas pessoas também. Só que não deu pra fazer amizades assim porque é uma semana só. Então é um pouco menos de tempo pra conseguir arrumar alguma amizade com alguém. Teve a Disco, tem o Nintendo Wii na Camaroon, que todo mundo fica dançando, que nem doida. Ah, mas é isso, eu gostei muito daqui, eu gostei muito do grupo de viagem, da Líder. Espero que eu possa repetir essa viagem de novo com as mesmas pessoas, que foi um grupo de viagem muito bom. E que estão me dando joinha agora lá de trás porque eu falei isso. E eu espero poder voltar aqui em Tchantra, no Ardinglá de novo.